Olha essa história, uma veterinária, pessoa formada, preparada para cuidar de animais, 42 anos de idade, ela foi presa. Ela foi presa por crimes de maus tratos a animais. A polícia chegou ao local depois de várias denúncias anônimas. No local funcionava uma clínica veterinária clandestina com vários animais. Olha o lugar, uma veterinária estava num lugar desse aí. Pois é, gente, alguns desses animais recém-operados dentro de gaiolas. Outros presos a correntes no meio de entulhos, sem nenhum tipo de abrigo. Não tinham água, não tinha comida. E sobre essa situação, vamos ver o que diz o delegado que investiga esse caso. As denúncias davam conta de que uma médica realizava cirurgias, procedimentos gerais. Inclusive, foi constatada em seu interrogatório, ela afirmou que realizava quimioterapia em sua residência. A questão é que tudo na clandestinidade, tudo de forma irregular, imprópria e um risco enorme à saúde de não somente dos cães, mas da comunidade que vivia ali na vizinhança, que vive na vizinhança. Esse local é no setor mando 2, animais no pós-cirúrgico, estavam sem acesso à água, sem alimentação, encontrados pela polícia técnico-científica, pela perícia, medicamentos vencidos, utensílios, seringas com sangue, tudo demonstrando que havia sido realizada cirurgia recente e no local. Tudo isso ficou constatado. Na delegacia, ela foi autuada por maus-tratos a animais, cuja pena pode alcançar 5 anos de recusão. Gente, que absurdo. Uma veterinária, uma pessoa que estudou para cuidar dos animais, estava desse jeito fazendo isso. Meu Deus, foi presa e tomara que aprenda a lição, tomara que aprenda a lição mesmo e aprender a exercer a profissão com dignidade.